Essa fazenda foi uma paixão à primeira vista do meu pai. Ele estava hospedado em uma fazenda vizinha e quando viu essa serra, a baixada de serra, ele se apaixonou e teve uma oportunidade e conseguiu adquirir a fazenda. Eu sou Antonieta, sou gestora da Fazenda Palmito, pertence à Agropecuária Rex. Essa fazenda está na família desde 1969, eu vim para cá em 2002 e desde então nós estamos dando continuidade, evoluindo a tudo que foi construído aqui. E a minha formação não é nem veterinária nem agrônoma. Eu venho de uma formação, de uma experiência na área de tecnologia da informação. Em 2002, eu vim para cá, primeiro aprender e depois, com bastante esforço, cuidar e dar a continuidade. A fazenda possui 1.020 hectares, hoje nós temos um plantel em torno de 1.600 cabeças de gado e desenvolvemos as culturas de soja, milho, café, aveia e tífton, que fazem parte da dieta das vacas. Nós tínhamos uma ordenha paralela, 10-20, também da Adelaval, e chegamos a um ponto que essa ordenha não suportava mais. Nós já chegamos a ter, ao invés de 24 horas de ordenha num dia, 26 horas. A gente não conseguia fechar pelo volume de leite, volume de animais. E iniciamos a avaliação, o estudo de troca, de aumento dessa ordenha. E fizemos um ano de trabalho e visitas, conversando com os fornecedores, e optamos pela rotatória por vários motivos. Acho que o principal deles é a padronização do trabalho, então o manejo fica muito mais padronizado. A otimização também do tempo, ela é mais rápida, ela é mais eficiente. E como a rotatória, nós temos um silêncio absoluto durante a ordenha, não tem necessidade de tocar, de chamar, de tirar as vacas. Elas entram e saem naturalmente. Então a decisão pela rotatória foi em busca de eficiência operacional. Desde a construção do Freestyle, a gente já tinha definido o projeto da Fazenda, que são 2.600 vacas de lactação, produzindo 100 mil litros de leite dia. Um projeto que a gente espera alcançar num médio prazo. Nós temos 3 turnos de funcionários, cada turno com 4 funcionários, sendo 3 funcionários em torno da ordenha, rotatória, e um buscando e levando os lotes de vacas. O sistema de informatização e automação da ordenha nos ajuda muito no dia a dia. As informações de produção, as informações de atividade, nos ajuda muito no dia a dia. O portão separador, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, né? Não dá pra pensar como viver sem um portão separador, né? Ele é muito importante pro nosso manejo, ele ajuda muito, ele é muito eficiente. Então a nossa visão de futuro foi definida por esse projeto dessa ordenha rotatória. Ela estabeleceu pra nós aonde queremos chegar, que é 2.600 vacas em lactação. Esse é o nosso projeto. A médio prazo, estamos trabalhando pra que isso seja alcançado. Intensificando a reprodução, aumentando a eficiência dos nossos manejos e chegaremos lá. A médio prazo, estamos trabalhando pra que isso seja alcançado. A médio prazo, estamos trabalhando pra que isso seja alcançado. A médio prazo, estamos trabalhando pra que isso seja alcançado.